E aí, o que que aconteceu moço? Apareceu ali no meio da rua, tem jeito aqui. De quem que é? Não sei, tá doente não. Será que tá doente? Não sei não, tá nos outros, de quem que é, ninguém falou que era dele. É mágico, pelo menos. Nossa, tá a pulga também, né? Opa! Ó, peixinho. Acabou de aparecer um cachorro aqui, ó. Ó, dó do bichinho, viu? Beleza, vou tentar cuidar dele. Valeu, viu? Falou. Ainda não, mas assim que apareceu, eu te falo. Eita. Pessoal, olha só a situação. É que em casa, como você sabe, muitas vezes a gente procura cuidar de alguns cachorrinhos, né? E agora, a noite chegou aqui, os menininhos com esse cachorrinho. Olha a situação que tá, né? Tá com o olho daquele jeito, olha. E ele tá com um negócio grosso, tipo... Olha, não dá nem pra pegar no pelo dele. Não sei se alguém jogou alguma coisa nele, mas tem um... Tem um negócio grosso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Colado. Colado, tá vendo? Eu não sei se isso é óleo... Né? Eu não sei. Mas olha a situação. Parece que bateram nele aqui, tá vendo? Olha a carinha. Nossa. Aí eu vou tá cuidando dele. Dele ou é dela? Deixa eu ver. É ela. É uma fêmea. Eu vou tá cuidando dela, beleza? E a gente vai colocar aí pra adoção. Tá certo, gente? Então hoje a gente vai dar um banhozinho, né? Pra ela ficar limpinha. E vou providenciar da água e comida pra ela aí. Disponibilizar aí pra alguém tá agotando. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.